Neste vídeo, vou mostrar para vocês como você pode configurar a gaveta de aplicativos no smartphone Poco X5 Pro. Eu abri aqui a gaveta de aplicativos, é só você arrastar aqui para cima, ele está na opção tela infinito, e você aperta aqui nessa opção. Aqui ele vai abrir várias opções que você consegue editar. Por exemplo, sugestão de apps, o meu está ativado, ele mostra aqui algumas sugestões. Se você não quiser que mostre essas sugestões, é só você desativar, pode ver que agora ele não está mostrando as sugestões de app. Entre outras opções, gerenciar categorias, aqui são as categorias que eu selecionei. Se você quiser, você pode excluir ou aqui categorizar apps, você pode tirar e pode ver que ele não tem as categorias mais ali, você consegue desativar se você quiser. Entre outras opções, aqui por exemplo, plano de fundo, você consegue mudar aqui o plano de fundo. E aqui, se você aumentar, você consegue até ver o mesmo plano de fundo da tela inicial aqui na gaveta de aplicativos, você consegue mudar a opacidade. Aqui também o layout, original ou de A a Z, e aqui você pode selecionar as letras. Entre outras opções que você consegue editar, colocar novos app na tela inicial, se você quiser, você pode ativar, ocultar íquines dos app, entre outras opções, modo de consulta, abrir pesquisa na gaveta de aplicativos. Essa opção, vou mostrar para vocês, quando você abre a gaveta de aplicativos, ele já abre direto aqui na pesquisa para você pesquisar o aplicativo. Você pode deixar ativado essa opção ou desativar. E aqui também, essa opção de agrupar por cores, não sei se você percebeu, mas eu deixei ativado. Eu consigo selecionar os aplicativos por cores. Você pode ativar ou desativar essa opção também, pode ver. Desativei, aí ele só fica a barra de pesquisa. Essa é a dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você consegue configurar a gaveta de aplicativos neste modelo.